Eu sei que ainda não passaram muitos dias, Pedro, desde que saiu, porque na verdade nem uma semana ainda, não é? Muito pouco tempo, o Pedro ainda está a aterrar, aliás, há pouco dizia-me ali a brincar, Fátima, a maior parte das imagens eu ainda nem sequer as vi, portanto, tudo bem, ainda vamos aqui andando pouquinho a pouco. Se agora pudesse voltar atrás, acha que há coisas que, sim, eu se soubesse isto, eu teria feito diferente? Ah, claro que sim. Começamos logo pela minha VT, que eu estava super nervoso naquelas entrevistas, meti os pés pelas mãos, expliquei-me mal em vários assuntos, que depois vieram a ser abordados, como o da homofobia. Já lá iremos. Que, pronto, havia coisas que nós postamos sob pressão, agora já é normal, por exemplo, eu chego aqui, sinto-me um bocadinho impressionado, mas, no entanto, começo a falar com a Fátima e já saio, já não me mete confusão, estar a olhar para ali, eu para aqui já estou mais... Familiarizado, não é? Exatamente, mais no habitat, digamos, por assim dizer. Então, ali é tudo uma novidade, nós estamos nervosos. Depois foi abordado os assuntos em que eu tinha uma certa vergonha de tocar, de coisas que se tinham passado na minha vida, então expliquei-me muito mal. Não é muito mal, é pessimamente. Coisas que não tinham nada a ver com a minha pessoa, mas, no entanto, foi provado ao longo de todo o programa que foram coisas erradas, ditas... Mas a minha pergunta nem é em relação à forma como, por exemplo, o Pedro se apresentou. É, se pudesse voltar para trás, em termos da forma como se comportava dentro da casa, a forma como alinhava ou não alinhava nas coisas, teria feito já alguma coisa diferente? Há ali coisas que dizem, eu não fazia assim. Sim, há várias brincadeiras que eu lá tive que sei que é um mau exemplo, por exemplo, para os miúdos, para as crianças, como a estupidez que fiz do álcool. Às vezes nós perdemos a noção de certas coisas que estamos perante a televisão e podemos estar a criar uma imagem errada e estar a dizer às pessoas uma coisa completamente... que não é da nossa pessoa, só que pela pressão há ali uma tontíssima e nós acabamos de praticar aquele ato, e muito erradamente, e mais uma vez peço desculpa por isso. Ou seja, humildemente o Pedro reconhece que há coisas que não foram propriamente acertadas. Claro, mas isso tudo se deve, não é a pessoa que o Pedro é, porque o Pedro não é assim, é mesmo a... A pressão. É, e depois estava saturado de certas situações, saturado de certas atitudes dentro da casa também, sentia-me sozinho, essa semana, por exemplo, para mim estava a ser péssima, eu tentava me isolar para tentar relaxar um bocadinho, mas eu sou uma pessoa que convive muito, muito, muito. Aliás, acho que foi perceptível por toda a gente, eu tenho um grupo de amigos fabuloso, cá fora eu agora é que ainda... foi a coisa que eu mais procurei, foi o que os meus amigos andavam aqui a fazer, vi vídeos deles incríveis e a quem quere eu agradecer muito, deixar uma palavra muito especial à Marisa, que é uma... Uma grande amiga, não é? Tanto ouvimos falar dela. Não, não posso dizer que ela seja amiga, eu tenho mesmo que dizer que ela é uma irmã, é uma pessoa, é um anjo, sem dúvida alguma, é um anjo que eu tenho na minha vida, tanto ela como a mãe dela também, são pessoas muito especiais. Eu sabia, sempre disse dentro da casa, mesmo querendo abordar-me estes assuntos, mesmo querer... não é querer, eu tenho-me explicado mal, porque a culpa foi minha, fui eu que não me fiz entender bem, eu tenho a certeza que está alguém lá fora, não era só a Marisa, mas a Marisa era a que estava a dar a cara... que podia ajudar a companhia.